Tem dia que tá bom, tem dia que não tá No dia nada pode, no outro pode parar Não posso desistir, nem me desesperar Segura minha onda pra andar na minha boca A gente esconde a verdade Por trás da mentira, mas tudo vai mal Se até Jesus Cristo chorou, sofreu, foi traído Isso tudo é normal Na vida a gente nunca perde Jamais se permita perder Se deu bom é pra comemorar Se deu ruim é pra nos ensinar a crescer Pega, pega, pega Pega a visão Se levanta, bate o pó Se hoje o dia foi ruim Amanhã será melhor Pega a visão E se levanta, bate o pó Se hoje o dia foi ruim Amanhã será melhor Não se desespere, você não tá só Na dificuldade a dificuldade Na dificuldade a gente dá nó Amanhã de tudo eu já sei de cor A fé vem na frente, pois Deus é maior Vem, 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 vem Pega a visão Se levanta, bate o pó Se hoje o dia foi ruim Amanhã será melhor Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega, então levanta, bate o pó Se hoje o dia foi ruim, amanhã será melhor A gente esconde a verdade, eu vou atrás da mentira, mas tudo vai mal Se até Jesus Cristo chorou, sofreu, foi pra ir, isso tudo é normal Na vida a gente nunca perde, jamais se permita perder Se deu bom, é pra comemorar, e se deu ruim, é pra nos ensinar a crescer Pega a visão, e se levanta, vai, vai Se hoje o dia foi ruim, amanhã será melhor Pega a visão, e se levanta, vai, vai Se hoje o dia foi ruim, amanhã... Segura! Não te desespere, você não dá som, na dificuldade a gente ainda dó Amanhã de tudo, eu já sei de cor, a fé vem na frente, pois Deus é maior Vai, vai, pega a visão, e se levanta, vai Se hoje o dia foi ruim, amanhã será melhor Pega a... Pega, pega, pega Se levanta, bate o pó Se hoje o dia foi ruim, amanhã será melhor Pega a visão, e se levanta, vai, vai Se hoje o dia foi ruim, amanhã será melhor Pega a visão, e se levanta, vai, vai, vai Se hoje o dia foi ruim, amanhã será melhor